O LIVRO DO ESPÍRITOS 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 O que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-a daí concluir que a Bíblia é um erro. Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da terra, a ciência descobriu em que O.R.D. e os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que dizem Geneses, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou, sempre pela sua vontade. Mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos ficou sendo Deus. Por isso, menor e menos poderoso, perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade. Indubitavelmente, não. O foramista é fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua omnipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. Então, ele começa, e é interessante que a gente percebe aí no texto, que neste momento, no Livro dos Espíritos, Kardec não estava tendo muito de frente com a Igreja Católica, que na época era muito poderosa. Então, ele vem dizer assim, olha, aqui a interpretação está errada, porque os períodos, uma linguagem figurada, etc. e tal. Então, ele está sendo bem mais sutil. Mas, por exemplo, em Gênesis, ele meio que descasca a batata toda lá, para dizer assim, não é bem do jeito que está escrito na Bíblia, não. Mas vamos continuar o texto para até entender qual é a intenção do Kardec nesse sentido. A ciência, longe de apocar a obra divina, nula mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções quítimos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos Moisés, porém, indica, como o do dilúvio universal, o ano 16.547 da forma C cedilha maiúsculo O do mundo. Ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou, nas camadas primitivas, traço algum de sua presença, nem dado os animais de igual categoria. Do ponto de vista físico, contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana e então se reconhece Haki, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará, ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os seis períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tem aparecido pela primeira vez na Terra quatro mil anos antes do Cristo e que, mil seiscentos e cinquenta anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de dois mil trezentos e cinquenta anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de mil setecentos antes de Cristo, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e os outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, neste caso, que de dois mil trezentos a mil setecentos anos antes de Cristo, ou é, no espaço de seiscentos anos, não somente a posteridade única o homem houvesse podido povoar todos os imensos países, então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Bom, resumindo aí, primeiro, já peço desculpa, porque o leitor aqui, digital, às vezes ele fala umas bobagens, né? E em 1654 ele leu como 16.547, porque sete é o indicativo de uma nota de rodapé. Mas, enfim, o que o Kardec está falando sobre isso? Está dizendo, assim, que a Bíblia é apenas uma alegoria, né? E está tentando, com essas datas, mostrar para as pessoas que ainda teimavam na época que a Bíblia era real, que não, que não era real. Mas vamos continuar o que ele está dizendo para nós aí. A diversidade das raças corrobora, igualmente, esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico, sabe-se. Porém, até onde pode ir a influência dessas causas? Entretanto, o exame fisiológico demonstra ver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope? Por exemplo, tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem interior, a época em que vulgamento se pretende que ela começou, que as diversas são as origens, que Adão, vivendo há seis mil anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se, finalmente, na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem laudo vulnerável ao ceticismo. O que é que Kardec quis com este texto que ele está afrontando aí, delicadamente, que não teve dilúvio, coisa nenhuma, porque senão estaria registrado geologicamente no solo, que é impossível Adão ter tido seis mil anos, e de onde é que vieram as outras raças, né? Porque Adão é do povo hebreu, mas e dos outros povos, e de tantos lugares do globo, raças, eu estou falando raças, mas não é, pessoas, nacionalidades tão distintas, muito mais antigas do que se fala. Então, ele estava buscando já dizer assim, ó, vamos botar um pingo no zi? Você viu que no final ele fala assim de que, como é que é? Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Ou seja, ele estava defendendo o espiritismo para dizer assim, olha só, né? Quem é que está errado aí na história? Não é o espiritismo, porque o espiritismo está do lado da ciência, né? Então, ele foi muito sutil e foi bem interessante aí essa consideração que ele fez. Beleza? E assim a gente encerra o capítulo terceiro. No próximo episódio, nós vamos começar o quarto capítulo do Princípio Vital. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua gentil presença e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!